Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Hélio Menagusa, as características do mês de agosto variam de acordo com a região geográfica em que você se encontra, pois as estações do ano diferem entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. No hemisfério norte, agosto costuma ser um mês de verão, caracterizado por dias mais longos, temperaturas elevadas e clima quente em muitas partes do mundo. É um período popular para férias, atividades ao ar livre e turismo. No hemisfério sul, agosto é um mês de inverno, caracterizado por dias mais curtos, temperaturas mais baixas e clima frio em muitas regiões. Algumas áreas podem experimentar neve e condições de inverno mais rigorosas. No hemisfério norte, em agosto, ocorre um espetáculo astronômico conhecido como chuva de Perseidas ou Lágrimas de São Lourenço, que é uma chuva de meteoros visível no céu noturno. Diversos países têm celebrações e feriados importantes em agosto, como o dia da independência em alguns países, festivais culturais e religiosos, e outras comemorações locais. Em muitas áreas agrícolas, agosto é um mês importante para a safra e colheita de diversos produtos agrícolas, e pode ser um mês de transição climática, em que algumas regiões podem experimentar mudanças de temperaturas significativas à medida que se aproximam do final do verão, hemisfério norte, ou inverno, hemisfério sul. Em várias partes do mundo, o mês de agosto marca em retorno às aulas após as férias de verão ou inverno, dependendo da região. Mas as características específicas do mês de agosto podem variar dependendo do país, clima regional e outros fatores locais. Estamos transcendendo. Gratidão. Gratidão.